E aí galera, o que vocês acham da gente jogar mais um joguinho de terror, mais uma demo? Eu tô tentando trazer algumas coisas diferentes, eu tô numa semana um pouco diferente E dessa vez é um joguinho de terror, uma demo de terror Da antologia de The Darks of Pictures, acho que é assim que se pronuncia House of Ashes, uma coisa assim galera Eu já trouxe uma outra demo, vou deixar no card aí, tá? Vocês sabem que eu gosto muito, não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de jogos de terror Mas normalmente eu jogo aqui na minha casa, como quem não quer nada E eu tô decidindo trazer pro canal algumas coisas diferentes Mas vou continuar trazendo aí, caraca, pular Vou continuar trazendo aí mais algumas outras coisas diferenciadas Então ajuste de brilho Deslize até que a imagem da esquerda esteja invisível A imagem do meio esteja quase invisível E a imagem da direita esteja claramente visível Então a de lá tem que tá totalmente assim Basicamente assim, no 17, né? É pra dar aquele tchan, né? Modo teste, galera Esse aqui é um jogo que a gente precisa comprar E como eu vou jogar a demo Então acredito que seja aqui no modo teste, né? Embarque na sua própria história solo A única coisa que tá aberta aqui, né? Então, bora lá, né? Ver como que vai ser esse jogo Continuar e nova história Tá vendo que tá tudo trancado aqui, galera? Porque essa aqui é a demo, tá? Pra quem tem aí a PS Plus da Extra Provavelmente esse jogo aqui vai estar completo pra vocês, tá? A minha eu não atualizei ainda pra Extra Tá no essencial dessa vez, galera Dinheiro que é bom nós não temos, né? Então, nova história demo Desafiante, Clemente e Letal Eu vou colocar o desafiante Porque eu acredito que seja Basicamente a mesma coisa do tipo do normal, né? Clemente deve ser tipo fácil E o letal é o letal, né? Difícil Então vamos no desafiante Sua habilidade será testada A sobrevivência é esperada E a morte é inevitável Então vamos de desafiante, né? Vamos ver se a gente consegue fazer as coisas, né? Ó, esses jogos aqui normalmente tem muita trilha sonora Então eu vou cortar às vezes quando tiver muita trilha sonora Eles semeiam o vento e colhem não sei o quê Toda escolha tem uma consequência Eu adoro jogos onde você precisa escolher as suas decisões Algumas decisões salvam vidas Então bora Outras Levam à morte Escolha com sabedoria Os gráficos estão sensacionais, hein? Parece um filme, né? Ih! Já tomou um... Não, eu não quero morrer! Silêncio! Suas palavras são significativas aqui Sua sangue vai pagar as leis que o nosso rei demanda Sua sangue vai pagar as leis que o Orlan General Dalato! Porquê-me, meu senhor! O rei demanda o seu presença urgente O rei demanda o seu presença O rei demanda o seu rei O rei demanda o seu rei O rei O rei demanda o seu rei Eu vou lidar com ele depois Você está em sorte, Guthián Você está em sorte, Guthián Fácil? Não Não tem sorte para esses dois O rei demanda o seu rei O reino, seu maldade threatens to matar os todos. O templo é curto. Eu mais gostaria de morrer em casa do que morrer em casa do que morrer e fama lá. Nós temos o seu ordem, capitão. O moon god sentiu para destruir meu reino. Eu sei, Edgar. Eu vejo tudo. O que é isso? Olhe por você! É esse hall não suficiente para o meu erro? Do os gossos não bask em sua glória? Os Gótens estão vindo, general. O Mundo de Deus enviou uma armada para destruir nós. Eu vou assustar nossas forças imediatamente. Boa. E o que notícias de baixo? Há tantas prisões, meu king. O seu sacrifício vai levar tempo. O tempo não está mais em mãos. Não importa. O sang da esta armada vai se alimentar. O sacrifício vai ser realizado. Começando com essa. Dizem-me, general. Ela se lembra de alguém? O meu king? Você não vê uma espécie de sua filha na sua própria? O que age teria sido agora? 18. 18. Hum. Que tragédia que esta armada foi. Eu vou matá-la. Obediente como comandante. Relutante. Devemos mantê-la viva. Devemos mantê-la viva. Como é que faz? Eu não vou matar ninguém. Não. Cada peço de sangue nos traz mais perto da salvação. Ela deve morrer. Tem6. Caraca. Esse aqui tem que pressionar, hein? Diferente do outro que você só aperta uma vez. E esse aqui tem... Ai, 2012. Nossa! Eu não quero matar ela Vou mirar Dá pra mirar no rei, não? Eu não quero matar elas Não Imbecil, mano Balatu sou eu Então é o que vou decidir Ah, que mancada, mano Eu já vi que o Gutio lá, sei lá Aquele outro general lá Ah, tá, tá, não, tá De boa, de boa Eu pensei que tinha sido outro cara, mano Hum, esse aqui tá mais interessante Que o outro que eu joguei, hein Vou deixar no card aí de novo pra vocês É... Cara, nem sei se pode deixar duas vezes no card Mas eu vou tentar Se não der Aí no início do jogo eu vou deixar no card pra vocês O outro que eu joguei da mesma antologia desse aqui Esse aqui tá mais interessante Porque envolve uma coisa mais egípcia, né Bem legal Eu gosto Tem que ficar aqui de olho nos comandos Porque o negócio é louco Eclipse solar Eclipse solar Ai, eu acho que o som tá tão alto Que tá até refletindo Tá saindo por fora do fone Doideira, hein Gostei dos gráficos também Caraca, quando ele chegou lá já tava todo mundo batendo as botas Já tinha batido as botas todo mundo ali Ih Tchau 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 E aí Tchau 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Ah, deve ser tipo aqueles monstros lá do... Um X? Um X? Um X? Um X? Um X? Eu errei. Um X? 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 Vixe, eu não ia não. Lá vai você, seu besta. Com respeito arrogante. Ah, com respeito, né, cara? Tá pensando o quê? O que é isso, cara? Fala sério, mano. Ó. Caracas, mano, ó. A cobra. Caraca. O cara tem uma cobra no meio da perna e um pé de galinha com uma asa. Ih, uma mão de lobo. Ó, mostrando as unhas que fez, ó. Parece eu que eu tô fazendo as unhas. Da hora, gostei. Cara, gostei bastante desse, hein? Assim. Ih, vai ter que ficar em silêncio. Quer ver? Já vi que vou morrer. Não. Não. Vai lutar, eu vou trair o cara, você é doido? Ai, caraca, que rápido, ai, putz mano, pertei errado, calma aí, calma aí, calma aí, agora vai, matei o cara, mano, cara, é muito mais rápido do que... Cara, comeu meu amigo, mano, ah não, comeu eu mesmo, cara, é muito mais rápido do que eu imaginava, Moral atualizada, calma aí, Corum foi o último a morrer nas catatumbas do templo, puta que pariu, mano, matei o Corum, velho Galera, eu vou passar essa parte aqui porque eu vou ver se eu consigo, não, eu vou dar uma pulada nessa parte porque eu acho que tem direito de desautorar essa aqui É, com certeza, eu matei o Corum e eu Provavelmente não Cara, eu não sou boa de ficar apertando o botão rápido, eu gosto de prestar atenção, de calcular Decisões que preciso pensar rápido não é minha praia Isso vai ficar claro, no tempo Eu acho que você está perguntando quem eu sou e onde você está Eu sou o Curador, o Custodio de Tales Meu objetivo é manter um record de tudo que você faz, cada decisão ou erro que você fez Hum, está se achando, né? Para descender do desconhecido alone é extremamente louco Ou extremamente louco Talvez há mais para você do que se encontra no ar Deixe-me dar algumas palavras de adeus Durante a história, você vai encontrar certas imagens, imagens que alude a possíveis resultados Eu sugiro que prestar atenção ao seu significado, que poderia foreshadar um futuro melhor evidado Só que é uma mentira, né? Porque aquela hora eu achei a premonição lá E nem aconteceu aquilo, cara Nem aconteceu aquele negócio, só se vai acontecer ainda Ah, tá, no Iraque 2003, Iraque Jason, qualquer Confiante e intolerante Eric King Eric King Racional Insegurança Humilde Impaciente Humilde Características Características do Eric Segurança leal e racional Esperança Esse é quem, gente? Esse é o Jason, né? Nick Hã? Eric e Nick Raquel Uh! É a menina do High School Musical, pô! Ah, a Sharpay Ah, é só, mano Fala sério Será que ela vai começar a cantar? Salim Eric e Salim Não apareceu esses ainda Objetivo atual Vá para a sala do Bramfing Ah, a outra ali, ó Moderação Irritação Ficar em silêncio Moderação, pô! Essa é a minha estante Dr. Clarice Stokes Dr. Clarice Stokes I? Goldjack O primeiro atendente Goldjack Uau! Na sala de bravação? Essa moça tá querendo arrumar briga Já vi tudo, ó Vamos ver quem é o Breakfield Ih! Bankfield já tá aprontando, né? Ih! Cacharpei Olha lá, Cacharpei Tá com uma cachumba da peste, hein, mano? Tá Raquel King Oficial de Campo da CIA Dominante Aspereza Ih! Chatona Nick Kay Defesa Romance Fuzileiro na voz dos Estados Unidos Caraca, Cacharpei Tá com uma cachumba da peste Ih, caraca Fala sério! O cara é casado com ela, que loucona Ah, tá Ah, tá Relutante Tranquilizante Bom, como ela é chata Eu vou colocar relutante A gente deve deixar isso de molho De molho? Ai, o Nick ficou puto Que ela não quer falar Vamos ver o Nick Ah, tá Essa daqui é a... Ela é Nick? Ah, né, ela é Raquel, né? Raquel, dominante Reservas Obstinação Aspereza Ela é casada ou não? Não, é Hum Hum Olha a cara dela Eu que mando Shit Cara, ela parece ser Charpei demais, mano Depois eu vou ver se é ela, se não é Eu acho que ela ainda gosta do ex-marido dela Ou o marido, que eu não entendi nada Ah Vou controlar o marido da Charpei aqui, ó Ei, todo mundo está enviado Todo mundo quer um pedaço de história Deus abençoe a América O Zac Efron Esqueci o nome dele no filme, mano Eu vejo você, velho Puxando esses revs Ei, você vem me juntar Talvez eu vou te ensinar uma coisa ou duas Depois Nós temos companhia Ah, sim Se você gostar aqui Eu gostaria de assistir você Eu gostaria de ter minuto Você vai me encontrar, minha garota? Eu posso te ver bem De aqui, obrigado Ignore o Corporal Merwin Era esse homem que estava com a Charpei, não era? Educação e indignação Eu sou seu comandante Educação Meu nome é Eric King Ah, eu estou indignada Lieutenant Colonel Eric King E se eu não me engano, Lance Corporal Eu sou o seu comandante Você me engança, certo? Puxando, você me engança Puxando, você me engança Ah... Vai, cara Moderação Nós não conhecemos Indignação Essa é minha esposa Oxi, caraca Moderação Como assim, esposa Como assim, esposa? O cara falou que eles já estavam separados há um ano, pô É, mulher dele mesmo então Então eles estavam separados há um ano Porque ela estava trampando aí na guerra do Iraque, né? Caraca, que da hora, mano Os dois trabalham no exército, né? Faz parte do exército, né? Entendi Eu acho que todo mundo aí sabe que ela estava tendo um rolo com o cara lá Porque todo mundo ficou assim, tipo Ah, ela é só mulher, é, sabia não? Espere pela equipe inspeção na sala de... Brinkfing Então, vamos ver aqui, ó Esse papelinho aqui, ó Assunto Objetivos do grupo de inspeção Para a Diretoria de Inteligência Central Diretoria de Inteligência Central Os objetivos do grupo de inspeção são os seguintes Organizar e direcionar recursos de inteligência entre as agências governamentais e forças armadas de colisão Dois Aplicar conhecimentos de inteligência para descobrir, extrair, explorar informações sobre os indivíduos Oxe Ah, eu tava lendo Caraca, meu Falta de educação Ih, ó Quem tá vindo aí, ó A Megera Colonel King Ih, vai rolar um Mrs. King Eric, this is my team And if you want to brief them You clear with me first Ah, eu vou dar só uma nela pra ela largar a mão de ser boba Porque ela tava me chifrando, então What are you talking about? I have direct orders from St. Countess in command of your task force Ih Are you serious? I don't want me to be in another room Lieutenant Kolchek You could be so kind This is from South Central It confirms that Lieutenant Colonel King has assumed control of this operation I'm gonna need a listen Who the hell are you? This is Dr. Stokes I've given her full clearance I bet you have Okay I guess I'll go figure it out for myself Dr. Stokes Please prepare the presentation You found something? Eric Três da tarde, sala de Brink Fing Brink Fing Brink Fing Oh What the fuck is that? Modern art or something This is footage from the highly classified Kalis program That supposed to mean something to me? It's a thermal satellite system that I personally pioneered Oh Well, I'm impressed Please Pioneer away You behave like this in all your briefings, Corporal? Boys are just eager to catch a break, sir No harm met Very well Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility This will of course require further investigation, but I strongly suspect where Saddam's chemical weapons are hidden We got you, you son of a bitch CENTCOM has given the green light to raid the facility and seize any weapons on site Hostilities may be over, but there are holdout groups of Republican Guard all over the country They could deploy those weapons at any time, so we need to move fast The army is giving us a ride out there in their helos On arrival, Lieutenant Kolchak will lead the raid on the facility Once it's secured, we'll carry out a full weapons inspection Now listen up There's been a change of leadership, but Rachel's operational expertise and local knowledge is just as valuable as ever She'll be flying with us, and I want you all to show her the same respect Any questions? What the fuck we waiting for? I'm ready It's tribal territory out there, Colonel Make no mistake Those people are feral I take it we're getting their support? Nah Too many birds could bring them down on us We move fast in, fast out Yeah, that's pretty much what your mama said to me Hey, careful boy If I didn't pull out so fast It could've been your papi Alright, that's enough, Merwin Sir? What's your goal? I'll put in a request for air support to be on stage Our birds can fly low under the radar The site is in the Zagros Mount, so we'll have plenty of ground cover We go dark until weapons are secured We don't break radio sounds within 24 hours Suncom will mount a rescue operation A lot of shit can go down in 24 hours I'll quit being a bitch I'm just saying, that's all This is why we went to war This is what gets us out of bed every morning Make no mistake, ladies and gentlemen This is how we stop Saddam from using these weapons Be ready in one hour Dismissed Clarice, help me stop the equipment I'm on it I don't know, man This don't feel right I'm getting this tingle down the back of my neck Oh, sweetie, look Good rug down, we'll sort that ride out, huh? I'm serious! I got a real bad feeling about this That's what you get from spending too much time with Eric Is there anything you can do? I'm going to download the way to the satellite data I'm going to download the way to the satellite data You can add some more I'm so curious I have concerns I have concerns Well? This team barely know each other And you're thinking about sending them 500 clicks into Bandit Country It's too soon They're not even remotely close to being ready If I'm not mistaken, they're forced recon It's their job to be ready We don't have time until we work this This is what's going to get us home, Rachel I wish she'd reconsider No, my decision is final You should know It wasn't my decision to take over your operation Empolgação Intimidade I'm feeling your fault Empolgação I'm feeling your fault I'm feeling your fault It's been a long time since we last saw each other Eric Please, let me finish Ui Fala aí pra ela, vamos ver o que ela fala The day went by when you weren't on my mind When I didn't want you by my side I've missed you so much, Rachel This isn't about us, Eric I just want things to go back from what they were I just want things to go back from what they were How we left it Things weren't so great between us You've been through worse A lot worse Look, Eric We'll talk When we have time But not here Not like this Hmm O Eric não quer nem saber, ele quer resolver as coisas agora So I'm wearing your wedding ring? Hey, be careful with that Oh shit, sorry You got in that box of tricks anyway The fuck is that? Ultraviolet light We use it to sweep for explosives Let me have a go No How much longer for that download, Clarice? I need it ASAP Is five minutes ASAP enough for you? Downloading data now Good, wanna check the satellite maps Not the greatest bandwidth We work with what we have Can you sign this, 1348? Huh? Equipment release one, can you? Oh, sure Check all equipment Then check it again Yeah, I hear you Espera o download e fale com a equipe Dá licença, eu tava lendo um negócio ali e vocês me proibiram Oxi Quero continuar lendo meu... Eu estava numa leitura ótima Tá, dois Aplicar conhecimento de inteligência para descobrir, extrair e explorar informações sobre indivíduos, instalação e operações relacionadas a armas de destruição em massa Organizar e dirigir operações de guerra para inspecionar e explorar locais de armas de destruição em massa no Iraque O grupo de inspeção... Cansei galera, cansei, cansei Vi que não é pra mim esse texto aqui então Vou falar com a minha equipe Fala aí cara, você tá com medo né? Ih Quem mais aqui temos? Provocação, que eles estão me provocando desde que eu cheguei, pô Deixa eu ver aqui, que agora eu quero ver esse papel aqui também, ó Outro papel É o mesmo papel? Assunto resultados urgente, blá 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 Com o grupo de inspeção se tornando operacional hoje, é imperativo enfatizar a necessidade de sucesso da missão Nossas operações militares precisam de um estado final claro e convincente As forças dos EUA, tá, já entendi Claro, claro Isso aqui é o que? É bomba? Remédio? É bomba? Caraca mano, um Kinder Ovo Ó Desaprovação, isso não está autorizado, moderação, ok, só para cobertura Cara, eu falei que não era para levar, mas se a gente precisasse levar, hein? E aqueles bichos lá, né? Ó a minha esposa aqui pensando, cara, como que eu vou dar um fora nele para ele sair do meu pé? Entra pela esquerda, vira pela direita Beleza Cadê, caraca, esse download não vai logo, não? Eu já vi tudo que tinha para ver, esse download não vai, mano Eu já vi O jornalinho Uh, oxe American Overseas Missão cumprida Presidente Bush anuncia o fim das hostilidades no Iraque Manny Sherman executado Assassino não cooperou durante as horas finais A internet deles deve estar ruim, né? Porque os caras... Aê, ó A raca Ficou com ciúme da Sharpay, mano Ih, galera, acabou, hein? Compre o jogo completo para liberar Obrigado por jogar House of AX Versão cinematográfica História individual aterrorizante Experiência individual completa da versão cinematográfica História compartilhada Não jogue sozinho, experimente a história aterrorizante completa online com um amigo Sessão de cinema Em grupo é mais seguro Passe o controle sem fio E jogue em modo offline com até 5 jogadores Recursos especiais Libere conteúdos bons especiais Incluindo cenas do machisdores Entrevistas, conteúdos adicionais Que libera mais sobre os segredos que existem nas profundezas de House of Ashes Cara, é... A demo desse jogo aqui é interessante Eu gostei bastante Antigamente, eu tenho esse jogo completo no... É... aqui na minha biblioteca, né? Mas basicamente eu não posso jogar Porque, não sei se todos vocês sabem Mas quando a gente tem ali A PS Plus, por exemplo A Extra Que era que eu tinha Que liberou o jogo completo para mim E depois você Contrata a Essencial Você não consegue jogar os seus outros jogos, tá? Que você tinha resgatado na Extra Então automaticamente Você precisa voltar lá para a Extra Para você conseguir jogar os jogos completos Caso você compre um plano abaixo da Extra Aí você não consegue jogar Fica lá guardado como seu Óbvio, para quando você contratar de novo Você conseguir jogar Mas se você tiver com a Essencial Você não consegue jogar, galera E aí, como tinha a demo aqui Eu já queria ver mais ou menos Eu quis trazer para vocês aqui Eu gostei bastante Como eu disse para vocês Eu já tinha jogado um outro Que faz parte da antologia aí Desse... The Darks of Pictures aí, né? Não sei como que se pronuncia Todos os jogos dessa antologia Vai ter a mesma pegada Só que são cenários e momentos, né? Diferente Então... São jogos bem legais Eu gosto É bem semelhante ao Into Dawn Não sei se vocês já jogaram, tá? Inclusive os monstros também É uma pegada Só que o jogo do Into Dawn, cara Para quem jogou Eu acho que vocês sabem disso Na hora de você escolher os comandos É um pouco mais... Você tem um pouco mais de tempo, né? Para você apertar os botões Esse aqui eu achei extremamente rápido, tá? Escorregadinho Além de que ali Na hora que aparecem os botões Para você apertar Ele confunde um pouco Porque ele não tem cor Então... Por ele ser assim... Cinza Às vezes dependendo, por exemplo, bolinha Ficou parecendo um analógico Mas eu gostei, galera, da demo Espero que vocês tenham gostado também Eu gosto de trazer demo para o canal Porque a gente consegue ter uma pegada melhor Para entender um pouco melhor sobre o jogo Então fica um pouco mais fácil da gente saber Se a gente quer trazer a gameplay completa ou não Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí Comenta, compartilha, curte Faz o que vocês quiserem É muito importante, tá? Para ajudar o canal E para o YouTube entender Que vocês curtem conteúdos como esses, tá? Vou continuar trazendo Alguns jogos diferentes E sugestões que são sempre bem-vindas Então até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau 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 Tchau